Fala galerinha, beleza? Aqui é o Dark trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje pessoal eu só vou trazer aqui uma abertura, né? O box que eu tô fazendo é minha conta secundária. Aqui minha conta secundária, tá bom? Eu vou começar a abrir agora essas caixas. Fiz o PCL ID. Por isso que agora eu já tenho o bar. Eu não abri nenhuma caixa. Só se... Agora eu guardei isso aqui. Pra abrir aqui no vídeo. E aqui tem no máximo 19 caixas. Então eu vou abrir todos. Vamos ver o que vai vir, né? Vou abrir aqui. Já veio o primo, ok? Bom. O primo aqui. Mais. Já veio o bairro pra mim. Eu quero o Brawler, né? Eu quero o Brawler. Tá vendo nada por enquanto. Eu sou muito azarado, pessoal. Porque ele sabe que eu sou muito azarado. Só veio o primo nessa abertura. Serão. Nossa, olha que raiva. Ah, veio o porco também. Nossa. Tantos Brawlers, né? Tá bom. Esse foi o vídeo. Falou. Tantos Brawlers. Tantos Brawlers.